Pelo Rio Grande! Caminhando pela estrada sem rumo Trazendo na paz e as dores do mundo Encontra no gaúcho um porto seguro Destinos que se cruzam Sorrisos se abrem A maldição recuou, a espada feriu Promessas caem por terra Restando somente memórias De um amor em guerra Uma cigana de olhar profundo Caminhando pela estrada sem rumo Trazendo na paz e as dores do mundo Encontra no gaúcho um porto seguro Oh, oh, oh